Oi, flores, tudo bem por aí? Espero que sim, começar mais um vídeo. E esse vai ser um vlog. Ai, tô fazendo caminhada hoje, tô intercalando com corrida e caminhada, porque corrida leva um tempo pra você se acostumar, né? Porque pega bastante. Aí tô aqui, resolvi vir, aí fui na cidade hoje fazer exame, porque eu acho que eu tô com infecção de urina. E amanhã eu vou lá cedo, pegar o resultado, né? O resultado eu já peguei, na verdade, agora veio com o médico, o que que deu, né? E é isso. Estou fazendo caminhada, eu estou assim, e deu uma chuvinha, até boa. E antes que alguém fale que é isolado e por aí vai, tem várias casas aqui. É que vocês não conseguem ver, porque vídeo é vídeo, né, gente, né? Olha, olha, tem um monte de gente fazendo caminhada aqui, né? Ciclista passando, olha, eu deixei a bicicleta lá. Então é isso, gente, tá aí. Vou gravar pra vocês. Aí amanhã, na hora que der o resultado, eu vejo o que que deu. Mas é complicado, gente. Tenho que cuidar da saúde, porque às vezes dá um sinal ali, e você acaba não falar, deixa pra depois. A hora que você ver tá avançado, aí às vezes não tem mais o que fazer, né? Então é complicado. Então vamos cuidar da saúde, tá? Agora eu vou voltar, porque eu só tô fazendo uma caminhadinha de leve mesmo. E por aí vai. Olha o tempo como que tá aqui. Gente, a ventania que deu ontem. Eu só não gravei pra vocês, porque eu tava com 20% de bateria. Gente, chegou... Diz aqui, eu acho que chegou a desistir a casa, né? Aqui na minha cidade. Graças a Deus lá no sítio. A única coisa que caiu foi as mangas. Porque o resto... Vocês não têm noção. Como que tava vento. Vento. Morar no sítio é bom, mas quando chega nessas partes, assim, De ventania, essas coisas assim. E eu tava sozinha que o meu marido foi... Foi... É... Se encontrar com o meu sobrinho. Vocês não têm noção. O medo que eu tava. Tava assim, ó. Nossa, horrível. Nossa, vai complicar demais. Mas é isso. Agora eu vou seguir minha reta aqui. Tem uns, acho que uns dois quilômetros lá na frente. Gente, tô aqui na cidade. Em Tostim. Tô comendo pastel. E... Depois eu vou descer lá pra casa. E aqui no mercado, vou comprar uma tiláquia. E comprar alguma coisa pra gente fazer de salada. Porque eu tô sem salada na horta. Deixa eu ver... Frango... Peixe. Costa do mar. Vocês têm curiosidade de ver como minha cidade é durante a semana. É assim, ó. Bem tranquila e pacata. Praça central aqui, ó. É bem da hora até. Cheguei em casa, gente. Fui no mercado comprar meus remédios também. Na farmácia eu comprei esse lençol. Agora eu tenho mais um. O outro é de... Aquele bichinho rosa. Eu esqueci o nome. Eu vou pegar ali pra vocês verem. Que eu comprei faz dias. Aí eu comprei esse aqui também. Dessa vez eu comprei de casal. É, eu comprei esse aqui. Mas já faz dias. Vou usar ele no... Um natal, outro ano, na virada do ano novo. Que eu gosto de usar ele no sal novo. Sou dessas. Aí esse aqui tem uma orquídea. Daí no mercado eu comprei brócolis pra fazer. Porque o meu ainda não deu, né? Ainda vou comprar. Esse aqui foi dois de alguma coisa. Eu comprei também... Esse moedor de alho. Porque ele é bom. Tem aquele de ferro. Só que eu não encontrei. Daí eu já tenho um desse aqui. Só que ele quebrou. Mas já tava bastante tempo comigo. Comprei filé de tilápia. Que eu vou fazer pro almoço. Então eu vou gravar fazendo almoço. Junto com vocês. Que vocês sempre me pedem. Esse abonete íntimo. Também lá na farmácia. Comprei remédios. Então foi só isso, gente. Eu comprei remédios. Por causa que eu tô com infecção de urina muito forte. Então tem que tomar muito remédio. E tratar, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou guardar essas coisas aqui. A mãe tá fritando o ovo ali, ó. Pra ela comer. Porque acho que ela tá com... Hã? Tá lá, ela tá fritando o ovinho pra ela. Tô aqui pousando hoje com ela aqui, gente. Tô esperando o Daniel. Aí eu fui pedalar. E eu tô esperando retrasar minha aula pra mim tomar banho. Aqui a luz é um pouco escura. Não, tô falando aqui. Não, tô falando aqui. A luz aqui é um pouco escura. Aí eu... Vai ficar meio... Eu vou tentar arrumar na editora aí. Eu acho que dá uma claridade melhor. Aí eu vou posar aqui com a mãe. Hoje é amanhã. Aí depois é minha irmã. E assim por diante que a gente faz. É... Comi um panetone com café com leite. E depois daquela hora que eu gravei pra vocês. Eu gravei o almoço. Mas eu coloquei em outro vídeo. Que é um vídeo que eu já postei. Corre lá assistir. Depois que eu assisti esse vlog. E sobre a infecção de urina. Deu muito alta, gente. Eu... Eu fiz o exame de urina. Tudo certo. Deu muito alta. É... Daniel chegando? Não, né? É o Daniel, mãe? É o Daniel. Deu muito alta lá daí. Eu... Tive que comprar, gente. Só em remédio eu gastei cento e... Ah, bota uns cento e sessenta reais. Porque eu tive que comprar ontem pra aliviar. Gente, porque é horrível. Infecção de urina. Então tomem cuidado. Qualquer coisinha que der assim... Diferente. Corre no médico, gente. Porque pode afetar. Imagina se eu tivesse deixado, né? Poderia estar o pior. E às vezes afetar muito mais do que já tava, né? Então... Toma os remédios tranquilinhos. Ai, bicho feio. Que bicho nojento. Tem que fazer o tratamento certinho já. Fazer... Daqui três dias outro exame de urina pra ver se ela é certo. Se tá tudo certinho. Vamos ver, né? Tomar tudo certo. E é isso, né? Vamos cuidar mais da saúde. Porque é fogo, viu? Mas é isso. Daí... Acho que amanhã... Eu vou ver se... Me der coragem, gente. Eu vou ver se ficar pra aquela hora. Porque tá virado um quiçal. Como diz a minha mãe. Como é que é? Um quiçal? É uma quiçassa. Tá virado uma quiçassa. Olha, tá até essa altura. Você vai fumar. Aí eu coloco nesse vlog aqui, tá bom? Mas se você não viu lá o vídeo do almoço. Depois você vai lá assistir, tá? Tá bem legal de assistir. Até eu gostei de assistir meu vídeo. Aquela, né? Aqui. Vamos caçar cigarras. Ô, filha da Ega, onde você tá? Tá. Ó, canta de novo. A hora que eu ponho assim gravar, ela para. Vamos caçar a cigarra. Vou pausar aqui e já acha a cigarra. Canta de novo, desgrama. Onde será que ela tá? Isso lembra a infância. A gente ia procurar o bicho cantador, né? Só que eu já encontrei ali perto da laranjeira ano passado. Logo, essa árvore é a minha preferida do cigarro. Ah, já tá dando flor lá, ó. Ela preenche. Eu tenho vontade de ter a vermelha, sabe? Mas leva anos para formar. Mas eu vou ver se eu pego uma muda. Ah, não tem a cigarra. Mas logo, logo vocês vão escutar muito barulho de cigarro aqui. Aí não vão achar que é panela de pressão não, tá, gente? É cigarro mesmo. Pena que não dá para ver. Acho que elas estão bem aqui em cima, sabe? Bom dia, flores. Tudo bem? Hoje é quinta-feira. Eu tô gravando agora a semana aqui para vocês. Mas ontem não deu para gravar quarta-feira. Nossa, a ventania tá forte, gente. Nossa senhora, olha. E chove é que é bom não chove, né? Só vem, só dá vento mesmo. Eu vou carpear aqui hoje, porque ontem eu vim um pouco tarde da casa da mãe. E daí não deu tempo para fazer. É isso, gente. Eu não gosto disso. De cana aqui no meio. Meu, como dizem, minha vontade era que fizesse a horta lá perto de casa. Que daí até dava para molhar. Só que meu marido, como é teimoso, não quis. Quis fazer aqui. E é complicado. Até para molhar é complicado. Aí, ó, acabou dando esse bicho nojento aqui que eu não gosto, ó. Eu vou ter que passar água com sabão nisso aqui. Porque aquele veneno mandou o Daniel passar e pelo jeito não adiantou foi a nada. Ai, hoje eu tô estressada, gente do céu. Acontece. Não é sempre que vocês me veem estressada, mas eu sou estressada. Meu couve-flor tem que passar também. Porque, ó, aqui, ó. Esse bicho aqui acaba com a tua planta. Principalmente couve. Ó, aqui, ó. Ele deixou essa parte para mim. Só que eu queria que ele tirasse isso aqui, ó. Porque esse aqui dá para cortar e jogar para as vacas. Mas tirar tudo com raiz e tudo, sabe? Ai, mas vou ver se faço a cabeça dele. Porque o tio dele tirou isso aqui para dar para as vacas. Porque estava acumulando muito. Mas vou ver se faço a cabeça dele para tirar esse negócio aqui. Porque, ó, eu morro de medo de cobra. Vai que sai uma cobra que normalmente não tem no sítio. Eu nunca vi no sítio. Eu vi uma cobrinha só. Mas eu não gosto disso. Ai, meu Deus. Vou lá carper essa parte aqui. Ainda bem que ele deixou para mim essa parte. Mas eu vou rastelar essa daqui também aqui. E juntar aqui. E aí Eu vou rastelar essa daqui também. Eu vou rastelar essa daqui também. Eu vou rastelar essa daqui também. Isso aqui é a semente de alface. Isso aqui eu vou deixar guardado ali. Na verdade esse aqui tá verde, né? Mas tem mais ali E vou tirar os que tá seco pra plantar Esse aqui é alface roxo E eu acho que é Deixa eu ver O alface normal também já abriu Ele dá a florzinha Aí solta Mas é isso, ó Já tirei essa parte daqui Agora eu vou tirar essa parte daqui Aqui tem bastante mato Porque tem planta com espinho aqui Que o Daniel deixou, ó Aí eu gosto de deixar livre Por causa da minha salsinha e cebolinha, ó Que daí o sinal acaba juntando mato E na hora de carpefricos cortar Então toma cuidado Eu vou assistir um negócio no YouTube Pra mim ir relaxando aqui enquanto eu quero Mas não vou ficar gravando tudo Porque é só pra vocês verem O que eu tô fazendo durante a semana Essa semana tá bem corrida até Bem, bem corrida mesmo Olha, gente Pitanga Isso aqui é uma delícia, gente Adoro Vou pegar umas pra mim comer Ó, achei aqui no chão, ó Tem bastante Olha essa Brama, é bem fofinha Tem plantada lá na frente Só que eu acho que ela demora um pouco Pra estrelaçar Tem por todo o sítio aqui Quase Falta ali, né Porque a gente plantou Acho que tem uns dois ou três anos Mas a terra dali, daquele lado É muito ruim Muito seca Vou pegar uma aqui Vou começar a ir Sem lavar mesmo, gente Vou pegar um rastelo Vou pegar um rastelo Pra rastelar aqui lá A minha parte já limpei Aí só falta tirar aquelas canas de lá mesmo Porque pra limpar aquele outro lado lá Tem que tirar as canas primeiro Porque senão acaba machucando tudo Eu fui lá pegar um Negócio ali, ó Me cortei, ó Negócio com espinho Cana corta igual faca mesmo, sabe É bem afiado Esses dias atrás passei ali Passei, ó O dedo se cortou Esse é muito bom Ó o coquinho, gente Aquele dia eu mostrei pra vocês Cai bastante Isso aqui eu não gosto, ó Isso lembra muito a infância Embaixo tem jabuticaba Esse é do pé pequenininho E são docinhas, hein Sou eu, cachorro Parece que não me reconhece mais Não achei rastel? Vou levar isso aqui Ó o Ibrinho Vai lá buscar enquanto eu vou tirando Os matos mais leves O que? O que? O que? Eu vou levar pra ele me esperar Ai, que delícia Nossa Menina Olha isso Que lindo Faz anos que eu mora aqui Isso aqui nunca deu Pêssegos Como vocês são lindos Pêssegos Adoro pêssegos Isso aqui é caro no mercado Olha Esse aqui é do pequenininho Ai, tá até molinho Ai, ó Vou ter que tirar Antes Eu vou ter que destacar Aquele pé de manga lá Tá ali Amor, você viu? Olha aqui Daniel Olha aqui Pêssegos Nossa Faz anos que eu não vejo isso Tá maduro Tá até molho Deixa ele ficar ruim O bicho come Tá lindo Nossa Quem que mandou esse pé? Você? Você nasceu Achou aqui o rastel Coloca lá dentro Obrigada Coloca lá dentro Da casa Cole os que estão maduros Coloca lá pra mais tarde eu comer Que legal Nós vai comer junto Vou levar os dois, né? Deu E pelo jeito Eu acho que ele é docinho, viu? Esse aí eu comia Na chácara Onde eu morava Desse aqui? Desse aí Tinha um grande Não Não Tem um grande também E grandão Assim é gostoso também Trouxe nas costas Tá bom Agora vamos trabalhar, minha gente Limpei aqui Tirei um pouco de sujeira Que tava aqui Aí eu vou Daqui a pouco Molhar Essa terra E vou semear A rúcula Porque o Daniel Semeou ali Só que pegou Bem pouquinho Então aqui eu já dei Uma limpeza Esses matas aqui é ruim Tirar porque eles estão ali Mas Vou pegar uma tesoura E vou pitocar eles ali Pra tirar Esse negócio daqui Porque eles estão lá No outro lado E a enxada bate aqui E acaba estragando O bambu Então por isso Que não dá pra tirar Depois eu tiro com a tesoura Aí limpei ali Tá bem melhor do que tava Amontoei tudo ali Aí o que eu vou fazer Vou esperar a hora Que o amadinho Tiver Com o tempo ali E tirar tudo isso aqui Vou pegar A carriola Se eu puder Ali Na casa do tio do meu marido Junta com a carriola E jogo pra algum lugar Porque aqui na horta Não dá pra ficar Porque ó Como eu falei Daniel tem pé de abacate aqui E cana aqui Os abacate não é tanto Mas as canas gente Se ele tirasse Essas canas aqui Dava até pra jogar ali Aí se pativava Deixava pra terra adubar Mas aqui não dá gente Porque ó Tem as couve Esses negócios São mais delicados Aí fica esse entulho De folha Fica muito poluído Mas por ou menos Essa parte aqui Que eu quero Plantar mais alface Igual aquela vez Que a gente plantou Já tá ótimo Só vou afastar Um pouquinho mais pra cá Esse entulho aqui Mas tá bem melhor Eu tirei a parte Que ele limpou Que ele limpou Dessa parte pra cá Ontem E eu limpei pra lá Claro Ele limpou bem mais Do que eu Mas Essas partes Que são mais delicadas Tipo da Da couve Da salsinha ali Tem que cuidar A minha salsinha Já tá dando semente O legal da salsinha Aquela Semência tem direto Tudo isso aqui é salsinha A semente é assim É bem delicadinha Eu tenho mais ali Que isso aqui Acho que veio pra cá Parou pra cá Porque tava Dando bastante semente Ele acho que voou pra cá Isso que é bom Aqui tem algumas Plantinhas de palmeira dele Eu quase Gente Eu quase arranquei Se eu arrancasse Ele ia me E brigar comigo Gente Não Aí quase que eu passei Por cima Eu não sabia Que tinha plantado aqui Ó Mas tem que tirar Os matinhos Com a mão Mas esses trem Aqui são tudo delicados Ó Essas palmeirinhas Que ele tem Aí ali Só falta tirar Com a mão mesmo Porque se eu for Passar a inchada Aqui Vai acabar Tirando tudo O Cortando tudo A minha cebolinha E cebolinha É um trenzinho Meio charopinho Aqui nessa parte Da terra Aí eu vou preparar Aquela bacia Vou fazer igual a mãe Tudo que tiver De verdura e fruta Jogar ali Aí vai virar Tipo um Um orgânico Aí joga Porque eu já tinha Jogado ali Só que daí misturou Um monte de coisa ali Aí não tava legal Aí na Na bacia velha Eu vou plantar Aí agora eu vou Preparar essa terra aqui Ela já tem um Até um tamanho bom Pra fazer muda Porque a última vez Que a gente fez Vocês viram Tanto de alface Que deu né Mas dessa vez Eu vou plantar É rúcula Que é rúcula Muito bom Aí eu vou E ver um pouquinho De alface também Vou partir a metade aqui Eu vou mostrar Eu semeando aqui Com vocês Ó Eu não achei alface lá Só achei a rúcula mesmo Depois eu vou lá No mercado E compro alface Eu vou só Plantar a rúcula Pra esse lado de cá Pra plantar Essas coisas assim Não tem tanto segredo É que tem gente Que pergunta pra mim Só que Eu não sei explicar direito Não Eu faço do jeito Que eu fiz A última vez E deu certo Estou plantando Essa bacia Que tem É terra Areia E Ai Aquele pozinho Da árvore podre Sabe Que seco É Da árvore ali de casa Eu vou jogar aqui Por cima Assim Na verdade Acho que eu vou jogar tudo Porque Alface Eu planto em outro Senão vai ficar Uma montoeira aqui Igual da outra vez Depois eu preparo Outra terra E outra bacia Ai eu vou jogar Um pouquinho de terra Aqui por cima Eu joguei Por cima Um pouquinho de terra Mas eu vou Jogar Um pouquinho De água Só pra deixar A terra meio úmida Ai a tarde Eu venho molhar A horta E já aproveito E já jogo Um pouquinho de água Aqui Pra manter Úmido isso aqui Só pra deixar Úmido Porque tá muito quente E é isso Gente Jogar Fazer esses canteirinhos Não é difícil O problema Que pode dar formiga E carregar Esse que é o problema Da outra vez Eu levei Lá pra casa E deixei a muda crescer Ai a hora que cresceu Eu vim aqui E replantei Acho que eu vou fazer isso Porque Lá cuidando Lá em casa Não pode ir que não dê formiga Então vai ser isso Gente Eu vou agora Fazer meu almoço Só que eu não vou gravar Porque eu já gravei Vídeo fazendo almoço E esse vídeo Já ficou grande Ou bastante também Eu gravei um pouquinho Da semana E das correrias E do dia a dia Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o like Me siga lá no Instagram Também E se inscreva no canal Se você é novo E fiquem atentos A vídeos novos Aí durante a semana Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo